E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasília e antes do vídeo de hoje eu tenho aqui ó, algumas comprinhas, coisinhas que comprei na loja Tien, eu não sei como é que chama o nome Mas enfim, são vestidos de festa e eu vou experimentar pra ver se algum deles fica bom pra passar o Natal Então eu vou experimentar todo o que vocês gostem, já deixa aí um like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora experimentar Gente, eu nunca fui de comprar roupa online, nunca, nunca mesmo, eu não gosto de comprar coisa online, mas é uma cultura muito forte aqui nos Estados Unidos, todo mundo compra coisas online Então eu queria tentar, porque eu não tava achando vestido nenhum bonito aqui nas lojas no shopping, então não tava dando muito certo e os vestidos bons eram super caros Aí eu falei com a amiga minha, Nicole, que ela já compra há mais de 6 anos nessa loja Tien, então pedi umas dicas pra ela, me ajudou, obrigada Niki, beijo E aí gente, chegou aqui em menos de uma semana, eu fiquei chocada, porque agora, hoje já é dia 15, então eu falei, não sei se vai chegar a tempo do Natal E tava dizendo que ia chegar entre dia 20 e dia 25, e chegou no dia 14, menos de uma semana depois que eu encomendei, então eu tô super feliz E se não der certo, você pode devolver, você experimenta e devolve, sem nem pagar a taxa do correio pra devolver, né Uh, chegou tudo certinho, vou mostrar pra vocês então, ó, vou experimentar tudo Mas olha só, tem 3 peças aqui, ó, comprei um vestido branco, que é bem extravagante Comprei um vestido verde, olha aqui, bonitinho, vem tudo no pacotinho, ó E comprei um vestido vermelho, lindo, meio vinho E os preços estavam bons, alguns deles, eu vou colocar aqui pra vocês a foto, como que tava, pra vocês verem, tipo, expectativa, realidade E os preços pra vocês verem também, mas eu achei que os preços estavam bons Esse também tem mais um vestido vermelho, ó, com glitter, e mais um vestido verde, bem em cores Natalinas mesmo Mas enfim, bora experimentar, temos aqui 5 vestidos Ai, tô animada Vamos experimentar a Luna, a Luninha tá aqui, ó Fala oi, Luna Oi, muito bem, meu amor Gente, coloquei agora o primeiro vestido, ele é vermelho Tem bastante lantejolinha aqui, ó, tá vendo? Eu achei ele bem bonito A modelagem dele é bacana, o tecido é bonito também, ó, bem fresquinho assim Olha só, gostei também da barra dele, tá vendo? Ele vem até o joelho, ele tem um corte um pouco mais comprido na parte de trás Achei que ficou bonito, né, ó Gostaram? E minha barriguinha? Eu gostei, eu gostei porque ele tá um pouquinho ainda folgadinho E dá pra crescer um pouquinho mais a barriga Então vai dar pra usar ele por vários meses ainda, tá vendo? É um vestido bonito assim, ele é de festa Mas dá pra usar até em outras ocasiões, ó Tem um decotezinho em ver atrás Dá um reflexo meio estranho aqui Porque tá muito contra a luz Mas não é tão brilhante assim Mas eu gostei Esse daqui tá aprovado até agora Vou deixar aqui pra vocês na rotinha do antes Mas eu amei esse vestido, eu achei muito bonito, ó Tá aprovado? Quero que vocês vão colocando aí o que vocês acham Vai dando nota, tá? Esse é o vestido número 1 Qual nota vocês dão pra esse vestido? E se vocês acham que valeu a pena pelo preço Mas eu gostei, tô feliz O próximo vestido, olha, é esse vestido verde escuro Eu achei bonito Mas eu não gostei muito do tecido da manga, tá vendo? Ele é um tecido diferente do tecido do vestido em si Mas não sei o que vocês acharam por enquanto Porque é essa manga que tá um pouco mais bagunçada, eu acho Mas, de uma forma geral, ele é um vestido bonito, né? Então ele vai até um pouco mais abaixo do joelho Tem uma fenda na parte de trás, ó Mas eu achei ele bonito Tá um pouco folgadinho em mim ainda Só que ele vai dar pra usar ainda na gravidez Por mais alguns meses, né? E não é um vestido que grita festa, né? Então dá pra usar em outras ocasiões também, ó Ele é fechadinho atrás Vem até o pescoço Não sei, gostei Eu vou dar uma olhadinha no preço que eu não lembro Mas se não for um preço muito caro, eu vou deixar Não vou devolver, não Por enquanto, os dois primeiros estão aprovados O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram mais do número 1, número 2 E do 0 a 10, qual a nota você daria pra cada um desses dois até agora? Bora pro terceiro vestido Gente, tô chocada com esse vestido Primeiro que ele tem uma fenda muito grande aqui, ó Mas eu tô de... Eu não tenho problema Eu colocaria algo pra tampar nessa fenda Porque ela é muito grande Mas olha isso, gente É um vestido branco Ele é bem transparente Então eu teria que usar algo por baixo também Mas olha que bonito Ele tem um ombrinho assim, ó Uma ombreirinha Ele é bem compridão Parece basicamente um vestido de noivo Volta de trás Gente, olha isso Olha esse vestido Chocada Eu não sei nem onde eu usaria Não tem nem ocasião pra usar um negócio desse Olha só Dá uma olhada, gente Que coisa Eu comprei esse vestido na intenção de usar no chá revelação, entendeu? Olha a manga dele É até o chão a manga E o vestido todinho, ó Bem colado E a barra é bem sereia Bom, olha, gente A parte de baixo tem uma cauda, tá vendo? Uma cauda bem grande É quase um vestido de noivo, é isso? Mas olha que lindo Eu achei ele maravilhoso Mas eu não sei onde eu usaria E olha só Não sei nem onde usar, gente Mostra bem a barriguinha, ó Fica fofinha Olha, gente Que lindo O que vocês acharam? Gostaram desse? É um sim ou um não? Tô na dúvida É muito confortável Muito confortável Vou deixar aqui pra vocês O antes e o depois Expectativa e realidade E outra coisa, gente Esses vestidos eu comprei Não com a intenção De ser vestido de grávida Comprei com o meu tamanho mesmo Mas eu sabia que é bem elástico O modelo desses vestidos E dá pra usar Por alguns meses na gravidez É assim que eu faço normalmente, né? Eu compro um vestido mais elástico Ou um tamanho um pouco maior Porque dá pra usar na gravidez E depois também Mas enfim Deixem aqui nos comentários Qual a nota se dá pra esse vestido de 0 a 10 O que vocês acharam Dê dicas de onde eu posso usar um vestido desse Porque senão eu vou ter que devolver Porque eu acho que esse aqui é o mais caro Acho que foi uns 40 dólares Mas não sei Olha, eu gostei Dá pra usar no chá revelação, né? Eu gostei bastante dele, gente Minha barriguinha Muito bonito Só não sei onde usar Gente Tô passada Achei meu preferido Olha que vestido maravilhoso Gente do céu Dá uma olhada nisso Nossa, perfeito Um vestido Manga comprida Perfeito pro Natal Olha isso, gente Que lindo Ele vem bastante até o chão, ó Ele é rodadinho na ponta Vendo, ó Ah, tá bonitinho Que lindo Gente, uma princesa Gente, que vestido maravilhoso Vocês gostaram? Nossa, eu amo essa cor Tô apaixonada por essa cor Gostou? Gostou? Olha, eu falo gostou Tô apaixonada Vestido lindo Olha isso E ele coube certinho em mim, ó Ficou justinho Dá pra ver direitinho Minhas curvitas pequenininhas, né? Que eu sou magrinha Olha, ele ficou lindo Dá pra ver a barriguinha Ai, muito confortável Quentinho Olha só Nossa, tô apaixonada Olha que linda, gente Muito bonita, né? Esse daqui, com certeza Eu vou ficar Ele é lindo E eu acho que eu vou usar ele no Natal Provavelmente Falta experimentar mais um aqui Deixa aqui os votos De 010 O que você achou desse vestido? Esse é o quarto vestido Vestido vinho Comprido Maravilhoso Nossa, que lindo Gente, olha que linda a cor desse vestido Ele é meio que um cetim Muito bonito Olha, na manguinha tem os botões Manguinha toda bufante, ó Muito bonito, né? Ele é um verde bem escuro Não sei qual que é a cor que tá mostrando no vídeo Mas ele é um verde bem escuro Muito bonito Um tecido meio brilhante, ó Bem confortável Olha só Ele é aberto na frente Dá pra abrir bastante Mas abre conforme você anda, né? Lindo Maravilhoso Dá pra ver, ó Na frente ele é curto E atrás ele é bem longo Tá vendo? Olha só como ele é lindo Esse daqui é o último vestido, gente O que vocês acharam? Deixei aqui embaixo o boto de vocês 0 a 10 Como você gostou, né? Eu achei ele bonito Gostei Vou deixar aqui em todos os vestidos, né? O preço e tudo mais Pra vocês verem Ver se valeu a pena ou não Mas é isso, gente Essas foram minhas comprinhas Dessa loja aqui, ó Que é Que eu não sei como se pronuncia Mas é isso Vocês sabem É uma loja famosa aí Que todo mundo faz vídeo Progando a roupa deles As roupas deles são realmente impressionantes São boas Vestidos com material de qualidade Baratos Se você fosse comprar um vestido Tipo esse numa loja Num shopping, por exemplo Qualquer loja Seria muito mais caro Sem aqueles compridos ali Ia ser muito mais caro também Porque é muito tecido Mas enfim Eu gostei muito Porque eles ficam justinhos Ele é bom pra pessoa magrinha Assim que nem eu Magra e alta Porque a maioria dos vestidos em mim Fica muito curto Vestidos compridos Fica sempre anela, sabe? Pescador E eu já tô acostumada Eu uso sempre assim Fazer o quê? É o que tem disponível pra mim Mas eles são realmente Longos, longos mesmo Perfeito pra mim Então eu gostei Amei Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Escolhendo comigo As minhas roupinhas Pro final de ano Não se esquece De deixar aqui nos comentários A sugestão de vocês Qual vestido devo usar Pra cada ocasião Por exemplo Qual devo usar Pro chá de revelação Qual devo usar Pro natal Pro ano novo Não sei Tem cinco opções Me ajudem aqui nos comentários, tá? Se você tá assistindo Esse vídeo pelo YouTube Infelizmente o YouTube bloqueia E os meus comentários Eles não liberam Que eu mostro as crianças Mas lá na página do Facebook Se você acompanha a gente Procura por Brasílicans E lá você consegue comentar Tem muitos comentários Mais de mil comentários Em cada vídeo Muito obrigada Meninas do Facebook Que acompanham a gente Interagem Comentam Curtem Vocês são demais Adoro compartilhar Nossa vida com vocês Porque vocês estão sempre Muito presentes lá Comigo no Facebook Tá bom? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo amanhã Víde todo dia aqui No mês de dezembro Vlog umas Brasílicans E é isso gente Espero que tenham gostado Essas roupas comigo Beijo Tchau Valeu tchau 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 Beijinho Tchau Mua Mua Mua